Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Get Ready With Me Q&A, vou fazer esta maquilhagem, vou fazer um Get Ready With Me, vou usar alguns produtos, fazer este look, dar mais uma chance à Natasha Denona I Need a Nude Palette, é a terceira chance que eu dou a esta paleta. Fiz este look todo com alguns dos meus produtos favoritos do momento, mais esta paleta enquanto respondi às vossas perguntas, portanto é um vídeo chilled, como temos feito quase todos os meses aqui no canal, em que eu vou me arranjando, vou me maquilhando sem grandes pressões e vou respondendo às vossas perguntas que eu deixei lá uma caixinha nas minhas stories do Instagram. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vamos então começar pela pele, vou fazer os produtos que vou pôr na pele, porque vamos fazer isto, já sabem, meio Get Ready With Me, meio Q&A, então vou já fazer os produtos e depois vou aplicando e vou respondendo às vossas questões. Como primer vou utilizar este da NYX, o Plump Right Back, que é um serum primer que supostamente hidrata a pele, é assim meio jelly, mas hidrata a pele. Depois vou aplicar uma base que, eu acho que isto já foi descontinuado, mas foi, é uma das minhas bases favoritas de tudo sempre, eu já tive, esta já é a segunda embalagem e a minha já está antiguinha, já está mais ou menos a meia, então vou utilizar esta, o ASL Fusion Ink ou Le Tan Ancre de Peau, a minha no Tom B30. E isto eu da última vez em que mandei na Look Fantastic, era o único sítio que tinha, se ainda tiver, é uma base muito boa, matte fininha. E depois vamos utilizar o produto em creme, na taxa da nona o concealer novo, que eu tenho estado a adorar, já vos mostrei lá no vídeo de primeiras impressões e depois vou fazer contorno com o Rare Beauty, o Bronzing Stick e vou aplicar um bocadinho do Iconic Eyelighter, assim por cima das minhas emoções do rosto, para dar aquele glow maravilhoso. Se viram vídeos favoritos do mês de setembro, sabem do que é que eu estou a falar. Falei um bocadinho disto que fiz agora e tenho andado a fazer outro momento e fica top. Depois vou fixar o rosto com o produto sem pó, o By Terry Hyaluronic Hidrapalda e depois vou passar uma camadinha muito fininha, muito subtil, de bronzer da Vivo Modern Definer, bom, isto não é Modern Definer, isto é Modern Bronzer, o Dual. E depois vou pôr um bocadinho de iluminador, se achar que necessito, porque o da Iconic já vai forte, o Whisper of Guilt da MAC, que está numa paleta de edição limitada, mas não interessa. A única coisa desta paleta que não há é na verdade o blush que eu também vou utilizar, mas tipo, é um blush assim escuro, terra cota, ok? E o iluminador, o Whisper of Guilt, ele existe, na coleção permanente. E depois sim, passamos para os olhos, vou interessante começar a responder às vossas questões. Primeira questão, e esta é muito fácil, qual é que é a tua cidade europeia favorita? Londres, hello? Já disse isto mil vezes, claro que a minha casa é Lisboa, mas em termos de tipo, onde eu mais gosto de estar é Londres. E logo a seguir, já agora posso estudar a minha segunda cidade europeia favorita, vamos tipo, tirar Lisboa da equação, não é? Porque tipo, é onde eu vivo, portanto, está sempre certo e sabido que eu adoro Lisboa. Vamos pôr Londres como a primeira. Edimburgo, como a minha segunda favorita, eu adoro a Escócia no geral, mas Edimburgo é sem dúvida a minha favorita. A terceira cidade favorita da Europa. Ai, eu não consigo estudar uma terceira. Não vos consigo dizer uma terceira cidade favorita. Dou-vos uma top 2, pode ser. Londres e Edimburgo, e já têm mais até do que me perguntaram, portanto, ficamos com o top 2. O mais desafiante, o melhor e o pior de ser influencer. O mais desafiante, se calhar, no meu caso, tendo em consideração que tenho um trabalho full time, não é? Que não vivo só do influencing, o mais desafiante para mim é ter tempo para gravar. Para gravar e para editar, porque imaginem, também gostava de ter uma vida, eventualmente, de estar com os meus amigos, e ir treinar, ir já estar fora, ir ao cinema, aquelas coisas todas, e muitas das vezes eu tenho que optar por não estar com as pessoas, ou por não fazer certas coisas, porque não tenho tempo. Tipo, imaginem, agora, posso te dar um exemplo? Eu era, supostamente, para ter ido ao cinema agora, às 18h25, às 18h30, aliás, era a sessão das 18h30, são neste momento 18h25, e eu optei por não ir ao cinema hoje, porque tenho que gravar. E se não gravar agora, amanhã vou trabalhar, portanto, já não vou ter tempo. Então, para mim, neste momento, é o mais desafiante. O pior é quando... O pior é a ingratidão das pessoas desse lado, às vezes, porque, claro que a maior parte das pessoas são fixas, e se não fossem, nós não continuávamos a fazer isto, não é? Mas há sempre alguém desse lado que é extremamente desagradável e que diz coisas que não têm noção. Tipo, já disse isto várias vezes antes, é... Quando fazemos parcerias, é porque fazemos parcerias. Quando não fazemos parcerias, é porque não fazemos parcerias. Mas temos que estar sempre disponíveis para lançar novos vídeos, mas também não podemos ganhar dinheiro com isso. Então, parece que as pessoas estão sempre à espera que as influências trabalhem de borla. Ou seja, eu acho que o pior é tentar agradar a massas, digamos assim, porque é impossível agradar toda a gente, e quando se está assim exposto a grandes quantidades de pessoas, ainda fica mais difícil agradar tanta gente. Vai sempre haver alguém que, tipo, ou não vai gostar de nós, ou vai atrofiar com o nosso nariz, ou que vai atrofiar com a maneira como nós falamos. Sabem? Tipo, é complicado. Ou que vai atrofiar porque nós fizemos uma parceria, ou duas ou três, ou porque não fizemos, ou porque... Sabem? Há sempre... É o agradar. O agradar é o pior. E, tipo, óbvio que eu não estou aqui a tentar agradar ninguém, tipo, 24x7, isso não é o meu trabalho. O meu trabalho aqui é, tipo, dar dicas de beleza. Mas eu acho que isso acaba por ser o pior, porque se estivermos a ir contra as pessoas, somos atacados. Louco. Então, é, tipo, é complicado. O melhor é o feedback bom. Tipo, imaginem, esta partilha é bem fixe. Eu adoro a cena de estar a fazer um hobby, que é o que eu já disse várias vezes às minhas amigas, porque eu já tive várias vezes para testar isto. Não é fácil, sabem? A cena do ter trabalho, e depois eu tenho montes de noivas no verão. Ou seja, eu tenho um trabalho full time, ainda tenho as noivas, ainda tenho isto e aquilo. Ainda quero ir de viagem, depois ainda tenho de vir gravar, ainda tenho de ir editar. E, às vezes, tipo, não vos vou mentir, dá vontade de desistir. E eu percebo que muitas youtubers desistam, porque isto dá uma trabalheira descomunal. Mas depois eu penso, tipo, isto é o meu hobby favorito. E, então, é, tipo, é bem fixe eu ter um hobby que eu gosto depois de fazer. Um dia poderá vir-me a dar dinheiro, às vezes, outras vezes não, tipo, como tudo, não é? Às vezes dá, outras vezes não dá. Mas, acima de tudo, eu estou-me a divertir com o meu hobby, que é, é bem fixe. E tenho um bom feedback do vosso lado e estou a ajudar alguém, que é bem fixe. Vou passar, então, à base. E vou aplicar com o meu Love is a Foundation Brush, que, by the way, estou aqui a falar de pincéis favoritos. Eu fiz um vídeo sobre pincéis há uns anos atrás. Eu vou pôr este vídeo aqui em cima. Querem que eu faça este vídeo atualizado? Eu, por acaso, ainda não fui rever este vídeo, mas posso revê-lo e perceber se... Assim, aqueles pincéis que estão lá, eu, certamente, gosto deles todos ainda. Mas poderá não estar 100% atualizado. Então, se quiserem que eu faça um vídeo de top pincéis, tipo, no geral, de rosto, de olhos, de lábios, tudo. E algumas dicas de como utilizar, ou whatever, digam que eu posso fazer este tipo de vídeo de novo. No entanto, como vos disse, vou, então, utilizar o meu Love is a Foundation Brush, que é aquele pincel em formato de coração, que há todos os anos, com uma edição limitada, tipo, em termos de packaging. O deste ano, por acaso, de 2023, é o mais fuleirote. Este é muito giro e o do ano passado também é muito giro. É sempre a mesma coisa, by the way. Só mudou o cabo, mas é, tipo, o melhor pincel de base de todo o sempre. Se casasses hoje, como seria a tua maquilhagem? Sabem que isto, tipo, possivelmente, mudaria todos os meses. Porque eu acho que a minha maquilhagem, se me casasse, seria a maquilhagem que eu estaria a gostar naquele momento. Tipo, eu não acho que seria uma cena, tipo, ah, isto é o estandarte de maquilhagem de noiva que eu sempre quis na minha vida. Não. Eu acho que o que eu quereria agora será completamente diferente do que eu quereria o ano passado e que querei no ano que vem, ou daqui a 5 anos, sabem? Acho que vai estar sempre a mudar. Tem boia a ver com tendências também, se querem que vos diga. Não quero ser essa pessoa, mas ao mesmo tempo sou, porque eu sigo boias tendências de make-up. E tanto no mundo de maquilhagem como maquilhadora, influencer, pessoa que consome conteúdos, acho que vai sempre mudar um bocadinho. E, no entanto, se vocês quiserem ver, tipo, agora em outubro, uma proposta de como é que seria a minha maquilhagem se eu me casasse, qual é que era o meu... Ou seja, como é que é um look bridal que eu gosto muito neste momento e com algumas dicas úteis para vocês, não é tipo só, ah, pronto, ok, não te vais casar, tanto a fazer um look só hipotético, sabe por que sim? Eu posso juntar, tipo, um género de dois conceitos de Ok, esta seria, por exemplo, a maquilhagem de olhos que eu faria neste momento em termos do que anda a gostar juntamente com dicas de... Dicas de coisas que eu faço quando maquilho uma noiva. Tipo, dicas de produtos de espelho que eu uso ou técnicas que eu uso ou coisas que ajudam a durar mais tempo. Acho que ficava giro, não sei. Diga-me embaixo nos comentários. É um vídeo que poderá ser giro, 100% hipotético, não estou a noiva de todo. Mas acho que era engraçado fazer aqui no canal porque eu acho que... Eu maquilho noivas há, tipo, 10 anos e acho que nunca fiz... A minha memória não é a melhor. Mas eu acho que nunca fiz um look de noiva aqui no canal. Portanto, olhem, digam aí embaixo nos comentários que eu terei todo o gosto em fazer. Youtubers favoritos de beleza e moda. Então, eu acho que já falei disto mil vezes mas posso-vos dar, tipo, o meu top de youtubers tanto portugueses como estrangeiros do que eu sigo. Youtubers de beleza e moda favoritos. Então, em Portugal, sabem que... Tipo, eu sinto que o YouTube português está muito a morto. Tipo, é boé fixe estarem algumas youtubers a voltar um bocado ao YouTube português. Tipo, ainda bem, porque eu adoro YouTube e acho que a ligação que se cria com o YouTube é muito duradoura, é muito... muito mais próxima do que a ligação que se cria no Instagram ou no TikTok, lamento. Gosto das três plataformas e acho que as três têm coisas completamente diferentes para oferecer, mas sem dúvida que o YouTube é a minha preferida de fazer conteúdo e de seguir conteúdo. E é sem dúvida a plataforma onde eu passo mais tempo. Eu, já vos disse, eu sigo a Joana Gentila que é ainda das que vai postando coisas embora ela já poste menos conteúdos de beleza mas pronto, é o que é a vibe dela neste momento. A Catarina Filipe tem feito vlogs outra vez e tipo, eu sigo a Catarina Filipe há mil anos e então tem sido de ir ver os vlogs dela agora nos Estados Unidos e os vídeos que ela tem feito de novo porque eu já sigo há muito tempo então é muito difícil ver o retorno dela ao YouTube porque ela está com uma vibe bem fixe. Estrangeiras vocês já sabem Alana Davison adoro-a ela casou-se agora há pouco tempo e fez tipo, olhem, fez um look de bridal butterfish se vocês gostarem da Alana ela fez assim fez mesmo um look no dia do casamento dela literalmente ela fez um Get Ready With Me no dia em que se casou não foi hipotético ela casou-se e antes disso fez o vídeo a misturar a maquilhagem que ia usar que é, pô, é fixe deve ter sido a única youtuber que eu alguma vez via fazer isso. Gosto bem da Jacqueline Hiller sei que a Jacqueline Hiller é daquelas que divide um bocado o povo mas eu gosto dela tipo, eu sei que ela é muita dramática e quando ela está nos dramas dela e não sei o que eu não ligo a metade das coisas mas quando ela fala de beauty, pá ela fala bem tipo, eu gosto dela eu gosto dela e ela anda a fazer outra vez mais vídeos gosto da Kathleen Lights embora eu acho que ela teve ali uma fase muita desaparecida e agora está a voltar claramente ela teve ali vários problemas pessoais gosto muito da Jamie Page gosto muito da Raw Beauty Christy gosto muito das do UK a Suzy Bonaldi a Zoella tipo, eu sei que já ninguém vê a Zoella mas eu vejo e gosto bem dela e do Alfie e os vlogs que eles fizeram agora em agosto gosto da Flair de Force ela é mesmo old school YouTube e continuo a vê-la e a adorá-la gosto muito da Tati que anda a fazer imensos vídeos outra vez ai, you guys deixa eu só dar aqui um scroll no meu feed só para vos dizer assim, malta comecei a seguir uma rapariga há muito pouco tempo tipo, há uma semana peraí que também estou a gostar imenso olhem, fala-se da Jacqueline Hill que pôs um vídeo há 5 minutos já vou ver a seguir esta rapariga Make Up by Nikki LaRose portanto, é a Nikki Rose ela é uma acolhedora e ela tem vídeos muito fixos é assim, quer dizer, mais pequena quantos seguidores é que ela tem? eu comecei a segui-la 181 mil, sim tipo, comparativamente as pessoas que eu sigo lá de fora é pequenina tenho gostado muito dela gosto muito da Casey Holmes a Alena, já vos disse a Marlena Stella dona da Make Up Kick também anda a fazer muitos conteúdos fixos outra vez e também estou a gostar muito a Catarina Filipe cá está ela Tati óbvio, a Tati fala boa dela um monte de vezes aqui no canal Laura Lee eu ainda gosto tipo, eu sei que a voz dela é um bocado irritante mas tipo, eu gosto dela os Manos os Robert Wells e o James Wells gosto muito deles o Hiram embora o Hiram posta poucas coisas hoje em dia a Andrea Lee também adoro maquiadora para calendários de advento a Altoria é tipo, ela faz unboxing de tudo e é top ai, eu gosto muito dos dermatologistas os Dr. Lee o Dr. Choi e o Dr. eu nunca sei o nome deles dois Dr. Choi e o Dr. Steinfield será? não pá, não sei o nome deles pronto, anyways são assim tipo os meus top e a Soph claro, adoro a Soph adoro a Soph estes são assim os meus top, top, top mas então é um iquônico vou-vos mostrar como é que eu fiz aquilo como é que tenho feito aquilo de tipo iluminar por cima do bronzer e dar aquele healthy glow look então eu venho aqui ponho tipo uma gotinha aqui na parte de trás da minha mão tipo eu nem sequer pressionei na pipeta na verdade eu tirei o que estava na à volta da pipeta então venho aqui espalho assim na minha mão e nos meus dedos e tenho a mão impregnada de iluminador por acaso acho que foi um bocadinho demais e venho aqui antes de pôr pó ainda com isto tudo cheio de cremes este produto por cima da minha maçã do rosto subtilmente venho cá buscar mais e ponho assim nesta zona toda tentem não pôr tipo daqui para baixo que foi onde vocês fizeram o contorno estão a ver como é que está a pele uau é uma cena é mesmo uma cena também ponho aqui um bocadinho no nariz e tal nas formas onde eu quero iluminar e vou buscar mais um bocadinho para fazer o mesmo do outro lado agora eu vou fixar como vos disse com um bocadinho do By Terry o pó solto e vou fazer uma caminhadinha fininha de produtos em pó e depois passamos então para os olhos eu vou dar uma terceira chance nesta paleta da Natasha Donona a I Need a Nude Palette que a internet está toda tipo doida com isto e eu a continuar a achar que é tipo it's fine sabem mas vamos à terceira tentativa antes de eu tipo tirar 100% das minhas conclusões em relação a ela mas acho que dificilmente vou mudar desta opinião do it's fine mas bem bora lá vou terminar o resto e passamos então para os olhos vou ver se faço um look agora mais com os bronzes visto que já fiz com as rosinhas com os champanhes com este aqui com os cinzentos portanto olhem mas vou como vos disse fugir outra vez um bocadinho aos cinzentos portanto eu vou usar uma mistura deste mesh e deste fogo na arcada e depois vou ver se faço assim um acho que se calhar o whisper e o muse no centro acho que é mais ou menos isto que eu vou fazer mas bem eu vou vos dizer no fim o que é que faço vou responder então a mais uma questão enquanto faço os olhos carro de sonho um carro de sonho é o carro que eu quero que eu tenho eu sempre quis desde miúda desde pequenina sempre quis uma Mini Cooper e compro um Mini Cooper entretanto aos 25 anos portanto se vocês me dissessem olha tens aqui o dinheiro todo do mundo compra o carro que quiseres acho que comprava um Mini Cooper na mesma só comprava um elétrico que é muito mais caro do que o que eu comprei que é uma gasolina normal não é? mas acho que neste momento se fosse boé rica e me dissessem que compro o que tu quiseres eu comprava um Mini Cooper na mesma portanto está ótimo só passava para elétrico porque é muito mais caro e muito mais ecológico e tal e tal e tal e pronto era basicamente isto portanto olhem próxima questão qual é a altura do dia que preferes? sabem eu vou vos dizer a primeira coisa que me veio à cabeça que eu pensei epá não não vou dizer isto mas depois pensei vou sim tipo honestly a melhor altura do dia é quando eu acordo naturalmente sem despertador que é uma coisa rara de acontecer e então quando acontece é tipo a minha altura do dia é tipo ah acordei naturalmente quando o meu corpo quis que privilégio é basicamente isto eu não gosto nada de acordar cedo tipo não é? devido a adulto tenho que acordar cedo quase todos os dias da minha vida e mesmo nos dias em que supostamente estou de flog ou de férias ou whatever há sempre alguma coisa que eu tenho que fazer tipo seja ir ver uma porcaria qualquer quando estou de férias ou seja ir a uma consulta ou seja ir ao ginásio ou seja ir não sei o que tipo tenho que ser despertador eu estou das poucas vezes em que eu não tenho despertador para absolutamente nada e acordo naturalmente quando o meu corpo lhe apetece é tipo quando eu acordo é tipo ah isto é a minha altura isto é a minha altura do dia pronto portanto olhem foi a primeira coisa que eu pensei e vou manter esta resposta a minha melhor altura do dia é quando acordo naturalmente 5 coisas sobre ti que não sabemos ou coisas estranhas sobre ti segundo pessoas próximas isto era mais fácil se eu perguntasse às pessoas às minhas pessoas próximas não é? porque eu não sei o que é que é assim tão estranho sobre mim mas posso dizer 5 coisas sobre mim que vocês se calhar não sabem porque as estranhas tipo eu não posso ser a dizer então 5 coisas sobre mim que vocês não sabem eu conto um bocado tudo tenho que arrumar tudo e se as coisas não tiverem da minha maneira tipo eu não consigo funcionar eu fico tipo fico nervosa não consigo sair de casa sem fazer a cama tipo não dá eu posso estar atrasada vou ter que fazer a cama ou não sei é como se o meu corpo estivesse agarrado àquela cama enquanto ela não estava feita é muito estranho não sei quando eu era miúda eu tinha tipo as doenças mais estranhas tipo imaginem eu tive que ser operada eu nunca disse o que é que eu fui operada só porque tipo é um bocado cringe literalmente eu não gosto nada da palavra cringe mas tipo é um bocado cringe eu fui operada a uma cena que tipo é bem rara acontecer nas mulheres com 15 anos não foi nada de bué grave estão a ver mas tipo é uma cena que não acontece muito nas mulheres na mesma altura eu tive 7 tipo quistes à volta dos olhos tanto que eu tenho aqui num dos olhos é neste aqui só vocês que virem aqui isto parece tipo uma ruga aqui isto tudo até aqui esta linha aqui olha vou acentuar um bocado estão a ver aqui no início do olho até aqui a mãe isto aqui isto não é uma ruga porque eu não tenho deste lado isto aqui foi porque eu tive um dos maiores quistes foi aqui no meio que é onde eu tenho esta cena onde faz a ruga mais evidenciada esta coisa e eu tive que levar injeções de cortisona nos olhos e este que era o maior de todos rebentou e então fez esta cicatriz digamos assim portanto é tipo um bocado estúpido tipo mas pronto eu acho que nunca tinha contado online portanto olha fico a saber que eu tive tipo 7 quistes à volta dos olhos eram terçolhos eu acho que se chamam terçolhos portanto olhem e um deles fez-me esta cicatriz aqui eu tinha 14 anos estava no ano já fui a 24 países acho que também nunca tinha dito isso 24 países não 24 países não desculpem 23 países até ao fim do ano serão 24 mais uma coisa vocês não sabem sobre mim deixem-me pensar ah quando era pequenina parti o nariz o meu nariz não era assim tipo esta penca estão a ver isto aqui partido eu tinha um nariz muito bonitinho só que eu caí da cama e parti o nariz então fiquei com esta penca aqui maravilhosa que me dá um desviozinho marado que para a linha rinite barra sinusite ainda não sei muito bem o que é que tenho eu ando a ver acho que isto é tipo uma agravantezinha lixada mas pronto olhem fica aqui o quinto facto vocês não sabiam sobre mim eu não disse nada especial mas olhem já tenho aqui algumas coisas vou usar o tom ela vou fazer tipo com este bronze vou fazer assim hello eye canto externo canto interno e no centro vou deixar limpinho para poder pôr o muse e o chine e aqueles clarinhos todos a próxima pergunta é como é que entrou a genie na tua vida era isto não é como surgiu a genie na tua vida então a genie surgiu de uma maneira muito engraçada eu toda a vida tive cães eu quando nasci o meu avô tinha tipo um acho que era um grande anoar que era um cão chamado lord depois na altura logo quando eu era muito pequenina não tive animais mas depois a partir dos 5 anos tive dois coqueres comecei por ter dois coqueres sepanelas ingleses era a lady que era chamava-se lady por causa da dama e do vagabundo que era um dos meus filmes favoritos depois mais tarde quando um desses dois coqueres teve filhos o bebê que ficámos com o bebê também chamava-se Tommy por causa do papo sede então isto só para dizer que olhem os filmes da Disney com animais eram os meus favoritos mas pronto então depois quando eu fiz 5 anos recebi a lady depois tive também o junior que este já vinha com o nome eu nunca iria chamar o meu cão junior não é por mal mas tipo já vinha com o nome então ficou esse nome depois o junior acasalou com a mini que era a cadela de uma das minhas melhores amigas hoje em dia que era a minha vizinha de cima depois mudei-me e ela tinha uma cadela qualquer sepanel também inglesa só que era preta e o meu era castanho escuro e eles acasalaram e tiveram vários cães bebezinhos hoje em dia nunca faria uma coisa dessas mas pronto na altura the more you know ela ficou com uma das bebês eu fiquei com um dos bebês e o bebê chamou-se Tommy que era também no propósito em tudo e depois também tive um ask que era o Ringo que era o Ringo Star tipo dos Beatles e pronto e foi isto tive estes cães o Ringo viveu poucos anos viveu 5 anos e infelizmente morreu de lexmanioso quando eu tinha 10 anos o Tommy e o junior viveram até aos meus 20 anos viveram tipo 16 anos e então estes meus cães viveram até aos meus 20 e poucos anos e para aí sei lá um ano antes deles falecerem eu quis adotar tipo outro animal de estimação e então eu até ponderei a cena do gato mas eu tinha um bocado medo de gatos desde pequenina porque as minhas primas tinham gatos gatas neste caso e elas eram um bocado mais então eu tinha muita medo de gatos e houve um dia em que eu simplesmente vi a Ginny num grupo de Facebook de adoção de animais e tipo apaixonei-me mas tipo foi inexplicável eu olhei para a cara dela era a única da ninhada que faltava ser adotada estava assim tipo num cantinho agora para olhar para ela ela está a tapar a cara assim é tão linda meu Deus não aguento eu só queria que vocês vissem tipo a beleza deste bebê conforme eu estou a falar dela ela está a fazer assim com a cara e é tipo é perfeita não consigo eu via num grupo de Facebook de adoção de animais e era a única bebê que faltava ser adotada e estava assim tipo num cantinho assustada numa cama e eu pensei eu preciso desta bebê tipo ela é perfeita e ela vivia em Setúbal não é? porque ela era de uma ninhada tipo de umas pessoas que tinham uma gata e tinham tido filhos portanto ela não era de rua nem nada mas eles viviam em Setúbal e eu peguei no meu carro com a Vicky antes e fui buscá-la tipo sem pensar foi tipo a maluca e ela veio bem assustada e inicialmente era muito complicado interagir com a Ginny porque ela era uma gatinha assustada só que tipo foi a melhor coisa que aconteceu de sempre e as pessoas na altura depois a gente perguntou-me tu o gato passaste e eu tipo que a passei foi tipo eu olhei para ela e apaixonei-me e é o amor da minha vida e tenho uma tatuagem para a Ginny que é a patinha dela com as cores exatamente e as manchas a patinha dela e o guia de Ginny porque é o amor da minha vida e foi assim que a Ginny surgiu top 5 produtos da Lash então o meu número 1 é o Rose Argan o condicionador corporal que está no meu luz que é gigante no último vídeo de terminados houve uma menina que me disse Rita estou a sentir falta de produtos de corpo aqui no teu vídeo pá vou-vos explicar é que eu tenho um um Lash Rose Argan o Body Conditioner tipo deve ser o de 1 litro ou o que é que é tenho há meses e estou a poupá-lo está quase a acabar e tem sido quase a única coisa que eu tenho utilizado juntamente com uma manteiga corporal da da Soap & Glory portanto depois quando aparecer vão ver o tamanho daquilo e porque durante um ou dois terminados não apareciam quase cremes de cor o meu produto número 2 da Lash serão os foliantes de lábios tipo desculpem é básico mas tipo eu amo os foliantes de lábios de Lash depois também gosto muito dos shampoos sólidos estou a pôr o Muse aquele é para mim a melhor sombra da paleta estou a pôr aqui no centro depois vou só reforçar os bronzes e fica tipo a minha maquilagem terminada gosto muito dos shampoos sólidos da Lash o Cynique aquele de algas marinhas é top 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 é um produto que muitas das vezes falta em estoque porque eles têm acho que estão com problemas em ter as algas para formular este produto mas o Cynique é um daqueles produtos que eu também adoro profundamente da Lash a manteiga corporal mas em sólido em barra a Buffy é tipo maravilhosa porque a Buffy faz uma esfoliaçãozinha com um granulado e ao mesmo tempo é um condicionador em barra que é bem fixe porque tipo é um esfoliante um condicionador e tipo um sabonete ao mesmo tempo tudo em um com um cheiro incrível e tipo dura imenso tempo por ser em barra vocês não gastam demais ok acho que em termos de maquilagem de olhos é isto vou só reforçar um bocadinho a sombra da arcada e vou pôr uma escra de pestanas Maybelline False Is Surreal e faço a mesma sequência em baixo e fica o look terminado lá está mais uma vez é um look giro sim mas isto não me faz dizer como toda a gente anda a dizer que isto é a melhor paleta de sempre e a melhor paleta para noivas e nudes de sempre tipo it's not os tons de transição rosa são muito gires os tons metálicos são lindíssimos tipo os tons metálicos são muito bons mas estes tons mates tipo deixam-me a desejar a paleta é tudo é a construção é a inspiração que me dá e sinto que preciso de mais tons de transição para ela para ser uma boa paleta para mim e para noivas é esta a minha decisão final é uma boa paleta mas para mim é muito fria para ser uma paleta must have para noivas tenho dito não me julguem não quer dizer que não a venha a comprar um dia acho que não tipo faz uns look giro mas tipo não é a minha cena malta desse lado que tem queda pois estamos frios isto é a vossa cara vou terminar os olhos e então passamos para os lábios tenho aqui top 3 paletas da Natasha Denona eu esta resposta não vou dar porque eu vou fazer para a semana quando vocês estão a ver este vídeo será um dos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo só sobre paletas da Natasha Denona esta já não vai estar lá mas eu vou falar dela também aliás vou dar-vos o meu guia de paletas da Natasha Denona de todas as que eu experimentei quais são as melhores quais são as que eu recomendo onde comprar para quem é que são etc fazer mesmo um guia de todas portanto eu lá falo sobre o meu top 3 obviamente e no geral todas as que eu experimentei quais é que são as que eu mais gosto tenho também como planejas as tuas viagens isso eu vou-vos também dizer em breve não é para já, para já, para já mas quando eu fizer os vídeos em dezembro sobre a minha viagem grande eu vou-vos dar um insight obviamente sobre aquela viagem que eu ainda não vos vou dizer qual é que é mas depois vocês vão perceber tudo e eu vou-vos explicar como é que eu normalmente marco viagens porque como é uma grande vai ser a melhor altura para explicar como é que planeio viagens no geral sem agências de viagens no meio nem nada se pudesse escolher só uma marca de maquilhagem qual é que seria é muito difícil nenhuma marca na verdade eu ia dizer nenhuma marca tem tudo produtos que eu adoro mas há uma marca que tem só produtos que eu adoro que é a VIV portanto eu acho que se me dissessem só podes ter uma marca agora até o fim da tua vida tipo se calhar escolhi a VIV é grande a claim é grande a bold claim porque tipo eu ia ser infeliz só com uma marca fosse lá ela qual fosse mas acho que escolhi a VIV sinceramente eu nem decidi entre qual destes batons é que eu escolho se este mais rosado ou se este mais nude o que é que vocês escolhiam mais a castanha de nude ou mais rosinha eu acho que é mais bom castanha de nude o rosinha é o Chiki dos Vini Links e este é o Captivated acho que vou pôr o Captivated mais uma questão qual é que é o melhor filme do Harry Potter e a melhor personagem a melhor personagem é o Ron Weasley tipo ele é o meu favorito de sempre mas tipo os livros são tão melhores o Ron Weasley dos livros não tem nada a ver com o Ron Weasley dos filmes e se vocês precisarem um bocadinho no Youtube ou no Google sobre tipo as diferenças do Ron Weasley dos filmes e dos livros é tipo é abismal fazem uma péssima justiça não é o ator o Rupert Wink é um grande ator mas é mesmo tipo a maneira as cenas que põem vão denegrir um bocadinho a imagem durante os filmes vão denegrir da imagem do Ron como personagem e no livro ele é tipo é top é o meu favorito desde sempre e o melhor filme de Harry Potter o melhor filme é o Prisioneiro de Azkaban o melhor livro é o Príncipe Misterioso pois tenho aqui se houvesse um calendário de evento de Rita quais seriam os produtos aí eu não sei tinha que pensar muito bem mas eu iria sem dúvida tentar fosse um equilíbrio de produtos de cor produtos de cabelo produtos de maquilhagem produtos de skin care mais se calhar puxar para a maquilhagem mas em vez de ser tipo 5, 5, 5, 5 se calhar fazia tipo 10 de maquilhagem 5 de skin care 5 de cabelo e 5 de corpo incluindo o perfume era mais ou menos isto agora quais produtos é pá não sei porque isso depende sempre da altura do ano de tudo estão a ver mas sem dúvida que seria assim pelo menos equilibrado e uma beauty box menos sólida em aspas tipo seria uma cena equilibrada sem dúvida porque são essas as minhas beauty box favoritas eu tenho que parar de falar para aplicar este batom ora vamos ficar só com o top 3 produtos overrated e underrated então produtos que são demasiado famosos e que eu não entendo o hype tipo é fixe não é a última bolacha do pacote está aqui à minha frente eu achei que fazia sentido dizer esta porque está tipo wow toda a gente ama Dyson já sabemos o que é que eu acho em relação a isso vou por aqui o vídeo se virem o vídeo não percebo que eu diga mais nada Dyson para mim é tipo it's a big big no e por fim é um produto que eu já falei boi vezes nos últimos 10 anos aqui no canal que é um dos produtos mais hyped que eu alguma vez vi na minha vida e que eu continuo a não perceber que é o eyeliner em gel da Inglot aquele de Inglot cream gel liner no tom 77 tipo um pacifico já voltei a experimentar aquilo houve um momento de estante que me disse então experimenta com o Nuraline já experimentei continua a transferir it's a no for me produtos que são underrated tipo imaginem estes aqui são famosos mas tipo são provavelmente os meus produtos favoritos que há no mercado para lábios e acho que por muito que eles sejam famosos não estão no topo do pacote tipo da melhor bolacha do pacote tipo na net ou sou eu cacho eu acho que tipo quando saíram e há toda a gente falava deles entretanto morreram para a vida agora já só sinto que falam nos tem mates outra vez e os tem mates sim são bem bons mas estes também não durmam com estes produtos eu terminei um em menos de um ano tipo eu tenho bem produtos de lábios portanto love it outro produto que é completamente underrated é a máscara de pestanas da Urban Decay a Lash Freak que tipo vão descontinuar e tudo é tipo a melhor máscara de pestanas que eu alguma vez tive na minha vida na minha vida e descontinuaram é tipo não há nada que dure como aquilo não há nada que faça uma pestana como aquilo tem a escova mais esmerada e útil de sempre por fim produtos vive no geral a marca vive eu sinto que já no UK é muito falada é muito hype e muito famosa e ainda bem porque é uma marca incrível mas por exemplo aqui em Portugal ou tipo na Europa no geral eu não me sinto que seja uma marca famosa de tudo aliás eu falo de vive as pessoas ficam tipo o que é que é vive e eu tipo tenho que explicar é uma marca de um youtuber que eu sigo a web gosto bem a marca é maravilhosa há também marcas de youtubers e tipo não 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 metas vive nesse saco vive é a grande marca e é boa underrated lá está não acho que é tipo no geral uma marca boa underrated mas acho que tipo era o que eu estava a dizer há bocado se eu pudesse só ficar com uma marca neste momento óbvio que me ia faltar imensa coisa porque a vive nem sequer tem base ainda tipo eu sei que a Jamie está a trabalhar em tudo e mais alguma coisa e ela está sempre a lançar produtos e tipo a maneira como ela fez a marca está brutal mas iam-me faltar produtos sem dúvidas eu ficasse só com vive mas é a única marca em que eu comentei produtos e nenhum me deseludeu portanto já acho que a vive no geral é uma marca bué 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 underrated e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre vamos falar nos comentários se tiverem mais perguntas deixem aí embaixo na caixinha de comentários que eu faço estes vídeos agora uma vez por mês portanto eu posso no próximo mês vir buscar aqui as perguntas deste mês tudo o resto espero que tenham gostado obviamente digam-me como sempre aí embaixo nos comentários as próximas perguntas que tenham e ideias de vídeos também espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo tchau